Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e sejam bem-vindos à nossa mais nova aventura. A gente vai pegar o nosso carro, fazer uma road trip incrível pelos Estados Unidos, passando por lugares que a gente nunca foi antes. Então pega a pipoca, já se inscreve aqui no canal e vem com a gente explorar esse país incrível. Olha, a gente fica exigindo do carro, né, que ele suba esses morros, suba essas ladeiras, mas até a gente não consegue, cara. A gente tá morrendo. Pra gravar esse vídeo que eu gravei pra vocês, eu gravei tipo umas cinco vezes assim, separadas, porque eu não conseguia falar, tipo, consequentemente. Pois é, eu tô morrendo aqui, tipo, mó subidona. Não sei se na câmera aparece, mas caraca. É isso que a gente fica pedindo o carro. É, e ele tá cheio de peso, né? Ele tá com, sei lá, um monte de... Com dois cores pesados, cheio de gelo, tá com colchão, barraca. Porra, a gente tava falando sobre isso. Eu acho que é por isso que o pneu tá esvaziando, que a gente tá nessa saga toda do pneu, que ele fica acendendo a luzinha lá. Boa, engraçado. Eu acho que é porque ele tá com muito peso, ele não tá acostumado a levar a cena de peso. Praticamente todo dia a gente tá tendo que encher o pneu. Todo dia, todo dia, porque fica esvaziando. Eu não sei nem se ele tá furado, eu acho que é só por causa do peso mesmo. Ele fica subindo de morro, porra, tá complicado. Só que aí, a gente tava procurando fotos daqui, a gente viu que tem umas placas falando, ah, aqui tem cobra peçonhenta, aqui tem inseto, não é? É, tem insetos venenosos. Insetos venenosos, tipo, que porra é essa? Eu que não vou entrar no meio desse mato. Não, aí eu tipo assim, tô de chinela e bermuda. Ah, eu também. É verdade, você tá de sandália. Não sei nem se tem trilha aqui, eu acho que não tem não. Tem, amor. Até ali, eu acho, né? Tower Tunnel Trail. Ah, foi aquela que a gente olhou no site. É, nem vou lá não. Aqui tá mais tranquilo, tá mais pavimentado. Eu acho que depois ela vira mato. Mas nem é aqui que eu queria vir, não. Eu quero ir no lugar que tem um overlook. Isso aqui é só um túnel, assim. Aquele túnel assustador? Então, bora voltar, então. Ai, que massa. Eles colocam o mapa do negócio e colocam aqui, ó. Qual que é a trail que a gente iria percorrer se a gente viesse até aqui. Então, a gente teria que atravessar todo esse mato pra chegar lá no lugar de observar. Bom, não vou exigir muito da gente hoje, não. Ontem a gente andou tanto. Ontem a gente andou duas trilhas. Ontem foi complicado. Duas trilhas, eu tô até com a batata da perna doendo. Eu não sei se vocês estão ouvindo no fundo, mas tá dando umas trovoadas. É. Eu acho que vai chover. Eu tinha visto na previsão, que tava previsto pra chover às seis horas da tarde. Só que aí, depois eu olhei e tinha desaparecido. Aí, agora, antes de sair de casa, começou a... Atrovejar. Atrovejar. Eu olhei de novo e tinha voltado a previsão. E agora são, tipo, cinco e meia, hein? É, são, tipo, cinco e meia. Vai chover em, tipo, meia hora. Então, a gente tem meia hora pra aproveitar, hein? Pois é, então, bora acelerar. Isabela, me explica uma coisa. Por que que você tem tanto medo de trilha e de bicho, não sei o quê? Eu não sei por que que eu tenho tanto medo dessas coisas. Você não sabe? Eu não sei, tipo... Não sei. Essa viagem tá sendo muito desafiadora pra mim, porque eu meio que tô enfrentando vários dos meus medos, só que, tipo assim, dentro do meu limite também, né? Não vou simplesmente sair ali igual você faz e ir, não sei o quê, porque eu sinto que essa não sou eu. Certo. Mas, por exemplo, ontem, quando a gente tava no outro parque, que a gente tava lá na altura, não sei o quê, você sabe, eu tava morrendo de medo. Sim. E, por exemplo, chegamos hoje no hotel e eu não tive coragem de ir na sacada, porque eu tenho medo de altura. Na real, eu nem sabia que você tinha tanto medo de altura, assim. Eu acho que nem eu. Eu não sabia, eu tô descobrindo agora, e eu já te conheço tem muito tempo. Tipo assim, eu meio que sempre soube que eu tinha, tanto que eu vou nessas montanhas russazinhas de criança pequenininha, e eu fico com medo. Mas não pela aventura, porque, tipo, é de boas. Eu acho que eu fico mais com medo da altura, assim. Eu sempre fico com muito medo de cair, eu não sei. É uma coisa que eu não consigo explicar, só que acontece, é um sentimento ruim que eu tenho, sabe? Quando eu tô nessas situações. E aí, a viagem tá sendo boa por causa disso. Tipo, você sabe, eu tenho medo de cidade grande, eu tenho medo de entrar no meio do mato, eu tenho medo de tudo, assim. Eu não sei se é porque eu cresci em uma cidade muito pequena, sem fazer muitas dessas coisas, eu tenho medo de raio. Sério? Meio de raio? Não fala isso. É, eu tenho. É, eu não sei porquê, mas eu sinto que cada vez mais, tipo, eu meio que me supero. Aham. Da outra vez que a gente fez estrilha, eu tava cagando de medo, cê sabe? Eu ficava, amor, quero voltar, eu quero voltar. E ontem eu fui de boas. Cê falou que no primeiro camping? No primeiro camping, ano passado. É, no primeiro camping, caraca, eu fui sem estrilha. Eu não ia, eu não ia. E, tipo assim, não é que eu vou virar aventureira, não é que eu vou fazer as coisas tudo, mas eu acho que é isso, de você não deixar de aproveitar por causa do seu medo, sabe? Eu sempre tive medo de largar a minha casa, de morar em outro país, de, sei lá, morar dentro de um carro. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria. E tá aqui. E tô aqui, entendeu? E não é que eu deixei de ter medo. Tipo, às vezes eu recebo muitas mensagens de gente falando assim, ah, eu queria ser corajosa coisas igual você, eu queria não ter medo de fazer as coisas igual você não tem. E eu fico, tipo, eu tenho medo. Pois é, as pessoas não veem isso. Não veem isso, ninguém sabe disso. Porque eu faço tanta coisa e eu vou pra tanto lugar que, tipo, parece que eu sou a corajosa. E não. Só que o diferencial é, eu... Será que a gente volta? Sim, vamos até ali e depois a gente volta. Tá meio sinistro isso aí. Tá meio bizarro. É, o diferencial é que eu vou mesmo com medo. O Gabriel não, o Gabriel é foda-se. Ele tem medo de nada, ele não pensa em consequências de nada, ele só aproveita. Eu só vou. Eu penso demais, entendeu? Pois é. Eu sempre penso demais. Então, pra mim, eu sempre tenho muito medo. Só que é isso, né? É você não deixar de aproveitar, é você não perder as oportunidades da vida. Tipo, quando que a gente teria oportunidade dessa, amor? Cara, no Brasil com certeza não. Nossa, não mesmo, não mesmo. E isso aqui é uma coisa única na nossa vida. Então, eu não vou deixar de fazer porque eu tô com medo. Óbvio, eu não vou hoje numa trilha. Hoje eu tô com medo real, porque eu vi uma placa falando de cobras peçonhentas. Então, eu não vou. Então, mas se pira que até eu tomei assim, porque normalmente a gente vai nas trilhas. Se eu tomei assim, você já tá ligada. Não, porque normalmente a gente vai nas trilhas e não tem nada de mais. Eles falam, ah, ok, pode ser que tenha animais. Mas dessa vez a gente viu uma placa literalmente falando cobras venenosas e insetos venenosos. Que tomou-lhe assustão com o carro vindo. Ai, meu Deus do céu. Bom, você tomou muito assustão. Eu tomou muito assustão. Eu tomo assustão. Mas, enfim, como a gente viu uma placa falando cobras venenosas, insetos venenosos, animais perigosos. Tipo assim, tá literalmente avisando, cara. Então, até eu fiquei meio tenso. A gente nunca tinha visto isso antes. Não, e nenhum parque. É, e nenhum parque. Nem em Orlando, nem na Flórida. É, que lá tem jacaré e tudo mais. Então, acho que nem eu quero, tipo, arriscar tanto assim. Pois é, mas sei lá, eu só queria falar isso mesmo. Que, tipo, o quanto eu acho incrível isso de você ter o medo, mas ainda assim, você ir. Como, por exemplo, agora que eu tô na beira de um precipício, mas eu tô aqui. É isso, gente. Ali é um precipício, simples assim. E eu tô aqui. Ó, Bruno, não vou chegar lá no... Não, não, lá na ponta, não. Não, uma coisa que ninguém sabe. Quando a gente chega nesses lugares assim, eu faço assim no Gabriel, ó. Olha que fica me agarrando aqui. Eu faço assim, porque o Gabriel é tão louco que, tipo, ele não tem medo de nada. Eu fico assim, você não vai, você não vai. Ele não só mais um passo, você não vai. Pois é. Ele vem de chinelo pro negócio, gente. O chinelo escorrega. Bateu. Não. Olha, amor. Olha, amor, que gracinha. Olha esse lugar. Nossa, é muito bonita a vista. Nossa, é muito, muito, muito lindo. Deixa eu vir até aqui. Tô enfrentando os meus medos aqui pra gravar pro canal e tal. Aí enfrenta o meu e cai e morre. Credo. Tô brincando, tô brincando. A gente tava vendo ali a vista mó bonita. A gente se perguntou, como que será que é aqui no inverno? E eu fui procurar no Google, gente. Olha como é aqui no inverno. Olha essas fotos, mô. Caraca. Caraca, que incrível. É muito lindo, é muito lindo. Nossa, não consigo nem acreditar que é o mesmo lugar. Nossa senhora, eu tô apaixonada. Ó, aqui, o mesmo nome, ó. Vamos voltar aqui no inverno. Vamos, mô. Por favor, no outono, no inverno, a gente tem que voltar aqui em todas as estações. Ai, meu Deus, tá chovendo. Começou a chover. Vamos correr. Agora é subida. Ah, vamos molhar tudo. Normalmente eu nem me preocupo, mas hoje eu trouxe minhas duas câmeras, então eu tô com medo. Ai, sabe o que é bom? Tem muita árvore. É, vai cobrindo. Cobre a chuva. Ai, meu Deus, é muita... Nossa. A gente tá longeão de casa. Uhul. Eu sobrevivi à chuva, mas a minha franja não. Olha a situação da minha franja. Eu tenho que chegar em casa e tomar um banho. Gente, já chegamos aqui no hotel, falta só entrar no quarto. Quero mostrar pra vocês onde que fica o nosso hotel. Quando eu falei pra vocês que dá medo, é por causa disso aqui, ó, gente. Ele é bem na beiradinha do morro. Olha lá, ali tá toda aquela vista maravilhosa do nosso quarto. E ele fica ali, ó, no limite da perdição. Mas ele é bem bonitão. O nome dele, se eu não me engano, é Catalba Lodge, alguma coisa assim. Tem vários desses hotéis aqui no parque. Acho que são três ou quatro deles, cada um de um jeito diferente. E eu confundi achando que o nosso tinha cozinha e tals, porque eu tinha lido a descrição de outro hotel que também fica no mesmo parque. Então nesse outro hotel tem kitnet, tem tipo assim, talher, panela e tals. Mas nesse que a gente tá não tem, é só o quarto mesmo. Mas a vista é incrível. Acho que é a vista mais bonita dos três hotéis que tem aqui. E, ó, agora a gente chegou aqui no quarto. E eu vou pro meu último desafio do dia, que vai ser sair aqui na sacada. Vamos lá, gente. Enfrentando medos. Nossa senhora. É muito alto, gente. É muito alto. Olha isso. Nossa senhora. Eu tô tremendo, eu tô tipo... Meu Deus, é muito bonito, é incrível, mas me dá muito medo. Gente, eu vou na beirada. Nossa. Ah, entendi o que o Gabriel tinha falado. Ele tinha falado que não tinha exatamente uma decidona, assim, logo de cara, ó. Que tem essa partezinha menorzinha aqui. Que já é alto, só que aí, depois que cai, assim, de vez. Gente do céu. Que lindo. Que, que, que lindo. Só que pra mim é difícil, assim, ter a coragem de vir até aqui. Mas eu tô aqui, não tô? Tô aqui. Tô quase arrepiando aqui de agonia. Mas olha essa vista. Caraca. Nunca imaginei que eu estaria num lugar assim na minha vida, gente. A gente tá num hotel na beira da montanha. Que louco. Sério. Essa viagem tá me proporcionando umas memórias que eu acho que eu nunca vou esquecer. Essa é a vista do meu hotel. Eu, eu... Nossa. Vou até sentar. Tô, tô chocada. Sério. Que incrível. Que experiência maravilhosa. Não tem nem o que dizer. Vocês precisam ver. isso. A gente olhou pela janela agora pra ver como é que ficava lá fora a noite. E com a câmera não dá pra ver pela janela. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá sinistro lá, cara. Tá muito macabro. Espero que não entre nenhum bicho. Tá tudo cheio de névoa ali na frente. Não dá pra ver absolutamente nada das montanhas que a gente tinha mostrado pra vocês mais cedo. Caraca, tá uma escuridão. Que meu Deus do céu. Nossa. Que mundo tem um super flash agora. Uma super lanterna na zona. Pra iluminar até lá na frente. Que mundo tem um super flash agora. 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 Tchau.